Música Salve rapaziada, aqui é a Mariel Aqui é a Tatê A gente voltou agora, entendeu? Pra quem tem perguntas aí sobre a gente Pra gente parou, não paramos Temos uma pausa, entendeu? A questão dela tá grávida A gente tem para as coisas que tem menos Pra poder entender Mas voltamos E hoje a gente tá com a brincadeira Você me conhece Aqui só tem perguntas, ó Só perguntas, não tem resposta nenhuma Nem aqui, ó Isso aqui é um correio pro meu Não tem perguntas, não tem resposta nenhuma Só perguntas E de acordo com o que eu perguntar pra ela Ela vai me responder Aqui, antes dela responder Eu vou estar escrevendo a resposta aqui atrás Sem ela ver Ela responde Eu mostro a resposta Entendeu? Agora vamos ver quem conhece Quem melhor Né, moça? Ai, meu Eu perdi até a carita, gente Primeira pergunta A primeira pergunta é Minha comida favorita O que que é, gente? Não sei o que tu tá me falando Eu não sei Maianese? Não, maianese não Salpicão Salpicão? É Salpicão É Salpicão Não é mesmo X salada Ai, gente Que é comida? É lógico que é comida Se você perguntasse Do lanche, né? O que mais gosto de fazer? Lembrando Lembrando Não podemos falar nada Né, calma O que mais gosto de fazer? Calma, deixa eu acabar te falar Acabou, deixa eu te pôr agora Não É a gente Como é que? O que eu tô fazendo agora? É o que eu faço agora, tá? Não, maianese Eu não tô fazendo nenhuma Agora De Muito fácil O que mais faço O que mais gosto de fazer? De jogar video game? Não Assistir TV Olha aqui, ó O que eu mais gosto de fazer Mentira, gente Nem assiste TV Mentira Eu acho que eu assisto Eu quase não jogo Porque você não deixa Porque eu não deixo Porque eu não deixo Tá? Eu gosto de assistir TV Não Pro 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 Testo Minha filhinha até voou Pro Testo, gente Não é isso 3 Filme Favorito Calma aí É o que? É o nome do filme? Ou é ação? Terror? O que que é? O nome do filme? É o nome do filme Traz o nome do que? É sobre o que? Entendeu? Filme favorito Mas é assim, ó Lembrando Pode ser filme Real Ou desenho Tá? Não é filme Qualquer tipo de filme Tá? Não é filme Real Mas é assim, ó Dragon Ball É Dessa vez Eu acerto Um Então vamos lá Dragon Ballzinha Acerto algum Um pouquinho Fizinho Qual a minha música favorita? Essa música Não acerta nem porreza Você não mais não escuta? Aquelas lá Aquelas músicas de academia? Não Não É Tudo mais que eu falo Eminem Eminem, ó Eminem Eminem Não Eminem Não Eu quero ver só da minha vez Quero ver, só que quero ver Qual a viagem que eu sonho vou fazer Calma aí, João Que esconde o dinheiro Nossa Qual? Eu prefiro pizza ou hambúrguer? Hambúrguer, né gente? E toda vez que a gente vai na lanchonete É pergosto É de hambúrguer É hambúrguer É Hambúrguer Mas é daqueles hambúrguer grandes também Não é hambúrguer não Com qual idade vem o primeiro beijo? Ah, né? Isso É isso Caralho Com 12 anos de idade? 12 anos de idade Ah, passei perto 13 anos de meu primeiro beijo Fui sério Não perdi o bebê no ano Sério Eu prefiro assistir filmes em casa ou no cinema? Claro que é em casa, né gente? Pequenas que a gente mora nem tem cinema Ah, meu Deus 9 O que mais me deixa irritado? Não, não tem coisa Assim, né? Não O que mais me deixa borrado Com você ou com qualquer outra pessoa Tocou no assunto Eu trunfagada Não, não tenta Já tem esse bebê Um pouquinho Atentado Amor Você vai colocar isso mesmo? É quando eu falo de ex Mano, pra quê? Repassado, mano Conta que Paris Que é esse, velho? Repassado Tanto dela quanto o meu É lixo, porra Suí Histórico E o meu Foi Tinha um 10 Mas 10 já não fiz Só um 9 Agora é minha vez Vai, meu Deus Agora é meu papel aqui Agora é minha vez São as mesmas perguntas, tá, gente? Só respostas são diferentes Vamos lá Minha comida favorita É, comida ou lanche? Me tem Comida Maionese É, gente Maionese Ah, moleque Chutei e acertei, tá vendo? Maionese O que mais gosta de fazer? Dormir Por que eu dormi? Você gosta de dormir Eu nem tô dormindo mais Mas você gosta O que você gosta Não o que você faz Você gosta Você gosta de ter Dormir Dormir Dormir, gente Já tentei dois, hein? Já tentei dois, hein? Dois, hein? Manda pro pai Filme favorito Filme? Ah, eu sabia Filme favorito Manda É qualificador ou não? Filme favorito Eu sei que errou Eu sei que errou Ah, velho Porra, o grito? Não O filme O grito eu não aguento nem assistir Errou 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 De bom filho De bom filho Qual é a minha música favorita? Nossa, é tanta, velho Que puta de pariu Qual é a música favorita? Qual é a música favorita? Se você quer sertanejo E vamos ver que Nossa, é tanta música que você gosta Pode falar um cantor, uma cantora? Ah, pode falar, sim Tipo É sertanejo Mayara Mayara, Mayara, Mayara e Maraísa Simone Simaria acertou 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 eu gosto mais do sertanejo então ele acertou 3 e errou agora é a 5 qual a viagem que você sonha que você sonha e fala que colocou essa coisa no mundo foi planejada e você vai lá de gigante mais que portugal portugal a gente acerta portugal a amiga que ela não foi a amiga que ela não foi a amiga que ela não foi eu prefiro pizza ou hamburgo pizza lógico 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 isso é lógico não tem nem comparação ele acertou eu prefiro pizza do que hamburgo lógico que é nossa eu nunca vi com qual idade eu tenho meu primeiro beijo 7 anos de idade não não foi com 7? não 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 foi com 7 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 na verdade o primeiro beijo aquele beijo foi com uma grande idade não beijo que eu falo é quando você encosta um na boca na outra não ai eu tinha ganhado a minha mãe minha avó não é uma pessoa aqui fora então tá nova põe ai não não vou te descer a você não errou gente eu prefiro eu prefiro assistir filme em casa ou em cinema se tivesse em cinema lógico não sai não sai é um cinema é muito bom né gente fala a verdade uma pipoquinha refrigerante aquela cidade toda maior a cidade de tudo maior a cidade de tudo maior a cidade de tudo maior tudo maior agora vamos lá o último é o último já o que me deixa mais irritada te deixa irritada é a assim deixa boladona eu acho que é o mesmo que o meu deixa ver eu acho calma deve não calma ai mano eu não sei pera ai gente a minha cara tá bem chato quer conversar com uma amiga não 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 vamos lá o que me deixa mais irritada é a pessoa no celular o tempo todo mexe no celular o tempo todo mexe no celular o tempo todo você quer me deixar irritada eu sentar aqui e a pessoa ficar ali ó jogando jogando isso me deixa irritada mas quando é ela não ela não importa ela ficou o dia inteiro no telefone o marido tranquilo o marido tá bem tranquilo ali ó gente vamos lá ele acertou uma duas três quatro cinco seis sete ele acertou sete e errou duas a daliá acertou uma duas três ela acertou três e errou seis nossa senhora você me conhece eu te conheço você não me conhece claro a gente nem tocava nos assuntos então aqui eu te conheço 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 mas o básico ela sabe eu te conheço eu te conheço eu te conheço então galera fica com esse vídeo aí com essa brincadeira nossa e a gente vai até preparando alguma trollagem aí a gente fez essa brincadeira só pra não deixar o canal muito ralho entendeu e tá aí essa brincadeira nossa agora pra vocês curtirem tá compartilhar com um amigo amiguinha avisa lá ó o maior e tt por filho de novo tá e é tt avisa é tt não tt é tt tá bom é tt não dá pra pôr acento o que você não tá colocado já colocou colocou então é tt tá bom tt não ttt é tt é então galera não se esqueça de se inscrever aqui embaixo se você quiser tá por dentro todo o nosso vídeo que vai lá de brincadeiras não esquece de acionar aqui ativa o sininho aqui embaixo tt que mentira eu esqueci uma coisa também que me deixa irritada é ficar me corrigindo não ouviram a cena aqui ah valeu gente que me deixe me irritar o da mãe eu esqueci não esqueçam tá bom a cena é aqui e se você quiser aparecer de novo no canal vai aparecer eu vou tirar ele beleza ativem o sininho aqui se inscreve se você não for inscrito avisa pro amigo pro amigo que tem vídeo novo pegue pra curtir se inscrever e é mais valeu tamo de volta tchau galera